Fala aí, então, estou começando mais um vlog deste canal, um vlog de milhões, um rolê de milhões e estou eu aqui em Madureira, como eu tinha falado no último vlog, que eu viria esse final de semana pra cá, né? Hoje eu vou conhecer uma boate que tem ali, aqui em Madureira, na Rola Portela, que eu fiquei sabendo, mas antes eu vou tentar ir pra um karaokê. O que tem aqui também, que eu fiquei sabendo através de um amigo lá do trabalho. E é isso. Madureira tá cedo ainda, tá cedo ainda, são dez e pouco, eu acho, onze horas. Vai dar onze horas ainda, tá vazio ainda. E é isso. Vários babados. Madureira é isso, né, cara? Ai, meu Deus do céu. E estou eu aqui, sozinho, né? Fazer o quê? Então, Bruno, você é o filho da mãe, sabe por quê? Você me fez vir em Madureira, atrás de uma boate que nem existe, é uma festa, entendeu? É lá no Madureira, antigo Madureira Show, agora é Madureira Arca, entendeu? Você é um safado. Bicha bequeira não, bicha bequeira não, que o Bruno não é bicha, né? O que acontece? Fui também no karaokê, também que ele falou que tinha, também não tem merda de karaokê nenhum. Também. Aí ele falou que tem um do outro lado da praça do Matriarca, também, Patriarca. Também nada, também. Não, na verdade lá deve ter, mas eu não vou lá, né? Se não, eu vou perder meu tempo todinho lá. E lá deve acabar cedo, porque é coisa de velho. Aí tá, ok. O que eu tive que fazer? Como eu não sei, é que vou ficar dando bobeira em Madureira, né? Aí, pra ver onde passa aonde, ficar pro centro, o que que eu fiz? Peguei o Uber aqui pra ir pra lá, porque... Vou ter que ir na mesma boate que eu fui semana passada, que eu fui na sexta e que eu fui no domingo. Meu Deus do céu. Ai, Jesus. Só você mesmo, Bruno. E seja o que Deus quiser, vamos ver o que vai acontecer lá. Valeu! Cara, antes de entrar na boate... Parou, falei? Não, precisou não, obrigado. E o outro é pra viagem? Os outros dois é pra viagem. Antes de entrar na boate, né? Aquilo tá enorme, quando chegar lá eu vou mostrar pra vocês, que eu vim aqui comer alguma coisa antes de entrar. Valeu! Bom, já comi, já estou aqui na porta, a fila já não tá tão grande como não tava antes. Ali já é a entrada, já. E é isso. Entrei. E está muito lotado. Muito lotado. Tchau. 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 Música Bom dia, está eu aqui de novo, sei lá como se fala, indo embora depois de uma noite fervorosa naquela boate que vocês sabem que eu fui, e foi isso, agora pegar nosso, pegar meu bom, minha boa condição, ir pra casa aqui, descansar que hoje mais tarde tem trabalho. Valeu! Ai gente, chegando agora em casa já são 9 horas da manhã, cara, eu fui andando da boate até a central do Brasil, aí aconteceu, chegando na central do Brasil, eu vi que eu estava sem dinheiro, nota né, em mãos, aí eu perguntei ao motorista, depois eu estava na fila já, perguntei ao motorista se ele ia aceitar a Pixar, ele falou que não. Aí ela foi, eu ia tratar na fila pra poder pegar dinheiro. Aí quando eu cheguei lá, que eu fui pegar, não tinha ônibus, peguei a van de novo né, demorou um pouquinho, eu perguntei ao motorista, só pra perguntar uma coisa, você aceita a Pixar? Ele aceita. Falei, caramba, o outro não aceitou, tá sem dinheiro, o outro não aceitou, esse eu tô com dinheiro, não aceita. Aí eu fui. Aí eu cheguei lá, no meu ponto, aí tinha um ônibus parado lá, aí não deu tempo de pegar não. E vim andando uns 15 minutos, chatei aqui em casa, mas tá bom. Agora eu vou descansar um pouquinho, e é isso. Valeu gente. Valeu, 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 valeu. Descansar aqui mais tarde, tem trabalho. Domingo.